Música 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 Eu quero pegar fogo com você Eu quero pegar fogo com você Eu quero pegar fogo Música Música Faço não, quero não, minha mulher não deixa ou não Foço não, quero não Quero voça, minha mulher, deixa Faço, quero, minha mulher, deixa Faço, quero, deixa Tu me quer, tu me quer Não te viel te a vi Chipe, chipe, aê Eu quero pegar fogo com você Eu quero pegar fogo com você Tchiri 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 Eu quero pegar fogo com você Eu quero pegar fogo Obrigado.